Marco? Me desculpa. Eu fui uma boba. É que eu queria muito que provasse esse sanduíche. Ele tá meio esmagado e sujo, mas... Continua delicioso! Marco? Nada de Marco. Senhor e senhora Dias! O que estão fazendo? Oh, Star. Estávamos olhando o antigo livro de ilustrações médicas do Rafael. Estranho. Ei, vocês viram o Marco? Acho que levou os cachorrinhos pra passear. Por que não liga no celular dele? Ah, é? Boa ideia. O celular dele tá tocando dentro de casa. Marco? Aí está você! Que história é essa de todo mundo ficar no escuro que nem um bando de esquisito? Ai! Marco? Onde você colocou as suas pernas? O que você fez com o Marco? Se você quiser ver este garoto vivo de novo, traga a sua varinha pro Castelo do Lodo hoje à noite. E venha sozinha! Ei, crianças, escutem essa! O telefone me bateu na cara! Você achou o Marco? E daí o carinha mosca falou assim... Se você quiser ver o Marco vivo de novo... Espera, tá parecendo sotaque estrangeiro, mas ele não era estrangeiro. Escreve isso aí. O lance é que o Lodo tá atrás da minha varinha desde que eu vim pra cá. Mas ele nunca foi pegar ela, porque é quase um ritual de nascimento que vem de um basilhão de gerações começando com a minha tatatatatata avó. Você gosta de mágica, garotinha? Ah, acho que sim. Eu também gosto. Nossa, eu costumava ir pra Vegas todo fim de semana só pra ver mágica. O lance com a mágica é que se você não usa com sabedoria, pode perder tudo o que tem. Enfim, não posso fazer muito por vocês. Se ele não voltar até amanhã, mandamos os cães farejadores atrás dele. Eu falei que ele não ia entender. Bom, nós também não entendemos. Olha, isso não é culpa sua, Star. Na verdade, deveremos estar prestando mais atenção em vocês dois. Eu consigo resgatar o Marco do Lodo. Ótimo, eu dirijo. Não, o homenzinho mosca disse pra eu ir sozinha. É, mas... E vocês estão errados, isso é sim minha culpa. E eu vou resolver tudo sozinha. O Star qual é, não vai ficar... assim. Esqueci minha tesoura. Ah, que mundo injusto. O que que... Por que tá batendo na minha porta se acabou de passar pela minha sala? Me desculpa. Vai embora. Eu só quero conversar, sapo musculoso. Sapo musculoso nem é meu nome. É mesmo? Então é... sapo... perigoso? Não, não é sapo perigoso. Então é Chad. Meu nome é Evgeni Bulguiabov. Ah, então você é estrangeiro. O que é que você quer, Ludo? Tá bom. Então eu vou comprar sua amizade de volta. Você vai amar isso aqui. Quieto. Tá bom. A porta tá aberta. Tchau. Tchau.